Alô, manda adeus às meninas. Então, meninas, alô. Muito bem, eu então já saí de casa, vim trazer o Tec aqui à casa do meu pai, porque o Tec não fica sozinho em casa e agora vou arrancar para Lisboa. Por lá depois vou filmando. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Alô meninas, vou-vos apresentar a Vitega que é a minha cunhada linda. Olá! Vejam só o lado vídeo dela. A Tati é a minha cunhada linda. Também está linda. Também está linda. Também está linda. Nilce, então, dá uma volta. E agora nós vamos ter. Com? Com outra cunhada minha que é a Sónia que está a trabalhar na H&M. Coitada. Coitada da Sónia. Está bem boa da gente. Está bem boa da gente. Mas está giro, está muito giro. Fomos comer ali ao chiado, aos armazéns do chiado. Aquilo estava tipo abarrote, é?